Hello the students, alright? My name is Jailton e hoje nós vamos falar sobre o present participle Tentando um conceito geral do que seja o present participle Ele é uma forma verbal criada, adicionando o INC à base do verbo Que geralmente funciona como adjetivo Junto de uns substantivos, esses verbos, terminado em INC, logo assumem a função de adjetivo ou adjetivo Vamos a alguns exemplos para evidenciar ou que evidenciam esse conceito O trabalho exige habilidades de escrita A Terra é um organismo vivificante Então já percebam que a partir do conceito que foi criado sobre o present participle Percebam que o verbo terminado em INC junto ao substantivo, logo ele passa a exercer a função de adjetivo Vamos prosseguir Agora vamos trabalhar a função do INC Do present participle O INC é usado na formação dos tempos verbais conhecidos como continuos Ou seja, present continuo, past continuo, future continuo, present perfect continuo e os demais Também serve para transformar um verbo em adjetivo procurando dar características a pessoas ou coisas da frase Então já percebam nestas observações que o INC não é só responsável para formar nomes ou substantivos junto a verbos Como no caso acontece com o present continuo Mas também esse INC junto a verbos pode exercer a função Pode fazer com que o verbo exerça a função de adjetivo Vamos a alguns exemplos Já percebes que Nessas três primeiras frases O que vimos falando Quando Junto de UM Substantivos Os verbos terminados em INC logo Assume a função de adjetivos No caso nós temos aí Para destacar Na primeira frase Na primeira frase O verbo O O Na segunda O SMALL E na terceira O FISH Respectivamente Trabalhar Sorrir E pescar Vejam que ao receberem O acréscimo do INC Logo esses verbos Exerceram A função De adjetivo Vamos prosseguir Com mais exemplos I don't want to remember that smiling girl Eu sempre me lembrarei daquela garota sorridente Eu não gosto de ver aquele homem assustador Então a exemplo do que foi dito antes Nas sentenças anteriores Nós observamos mais uma vez Que verbos terminados em INC junto a substantivos Exercem a função de adjetivos Prosseguindo Agora vamos ver alguns verbos Com função de adjetivos Quando acrescido por INC Vamos a isso O Amazon Surpreendente Bored Entediante Interested Interessante Relax Relaxante Chocante Surpreendente 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 E Or Preocupante Então como observamos Todos esses verbos Aqui elencados Eles Quando recebendo o acréscimo do INC Logo eles Transformaram-se Ou Exerceram a função de Adjetivos Ok Eu espero Ter ajudado Qualquer dúvida Retornem ao vídeo Eu peço auxílio ao seu professor de inglês Ok Então Até a próxima aula Goodbye